Música Foi aprovado pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que institui o programa estadual sobre doenças autoimunes, a matéria de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, e foi relatada pelo deputado Moacir Sopelsa. A matéria tem inegável revelância social e interesse público, visa de forma preventiva propor programa para orientar e conscientizar com informações sobre as doenças autoimunes, garantindo acesso à saúde aos necessitados. A CCJ também aprovou a tramitação do PL que institui o dia 25 de junho, data que relembra o vitiligo, e segue o mesmo dia alusivo em todo o mundo. A Fundação de Pesquisa de Vitiligo aponta que 95 milhões de pessoas vivam com o problema em todo o planeta. A propensão de ter vitiligo afeta entre 30% e 40% dos seres humanos. A admissão do projeto na Assembleia Legislativa tem como objetivo promover uma semana de conscientização e ações para esclarecerem dúvidas sobre os riscos do vitiligo, a patologia que provoca a perda da pigmentação da pele.